Criar e Brincar Hoje vou te ensinar a fazer docinhos de coco super fácil e gostoso. Você vai precisar de leite em pó, leite de coco, açúcar refinado. Coloque o leite em pó e o açúcar em uma vasilha. Em seguida, acrescente o leite de coco. Misture até dar o pão e faça bolinhas. Prontinho! Agora é a hora que eu mais gosto. Ver se está gostoso. Criar e Brincar Prontinho? Prontinho?